Aí, olha o aviso para a galera que gosta de usar Tinder, hein? Olha só o que está acontecendo. Nove em cada dez sequestros em São Paulo são golpes do Tinder. Vamos entender como é que funciona isso daí? Que coisa é essa? Que loucura é essa? Será que não dá mais para usar o Tinder? Vamos entender. Essa notícia foi sugerida por Cavocova e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem o que é o Tinder, né? Preciso explicar o que é o Tinder? Bom, o Tinder é um aplicativo de paquera. Você vai lá, cadastra a sua foto, bota alguns dados seus lá. E aí você tem os homens de um lado, as mulheres do outro. Os homens ficam olhando as mulheres. Você fala, olha assim, essa aqui eu topo, essa aqui eu topo, essa aqui eu topo. Ou então, essa aqui eu não topo. E aí as mulheres fazem a mesma coisa com os homens. Não preciso explicar que as mulheres tipicamente são muito mais restritivas do que os homens nisso daí. Tipicamente os homens são top, 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 top. E daí as mulheres é que vão escolher, no final das contas, quem que elas topam. Mas aí o que que acontece? O que que é o golpe do Tinder? Uma mulher topa sair com você. Ela fala, não, legal, bacana, bate papo contigo. Ó, mó gatinha, mostra umas fotos legais e coisa e tal. Ih, legal, me dei bem, né? Vamos marcar o encontro. Vamos marcar o encontro aonde? Ah, num local assim, 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 um barzinho, né? Mais afastado e coisa e tal. E o cara já vai babando com vontade de comer a menina. E coisa e tal, chega lá, adivinha quem é a menina? São dois caras parrudão com uma arma, né? E, pô, minha amiga, vamos lá, vamos lá fazer o sequestro. E aí é aquele sequestro que vocês sabem como é que é. O sequestro moderno. O pessoal não faz pedido de resgate. Eles vão contigo num banco 24 horas, te obrigam a sacar todo o dinheiro que você puder sacar. Te obrigam a transferir todo o dinheiro que você tiver na sua conta. Te obrigam a fazer empréstimo, não sei o que lá. Você tá com uma arma na sua cabeça, você vai fazer o quê, né? Você tá com o celular ali. Hoje em dia você faz isso tudo no celular e, com isso, esse é o golpe do Tinder. Geralmente os caras ficam quase que a noite inteira rodando com a pessoa, né? Com a arma apontada pra cabeça dela, pra sacar dinheiro, pra comprar coisa, pra torrar o máximo do dinheiro da pessoa. E aí depois liberam o pessoal se não tiver nenhum problema, né? Isso aí é o caso de sucesso no final das contas, porque pode ser pior, né? Enfim, então esse é o problema. E como é que você evita esse tipo de coisa, né? Olha só, eles colocaram aqui, ó. A Polícia Civil Paulista esclareceu 94 ocorrências desse tipo, prendeu 251 suspeitos e apreendeu 9 adolescentes infratores. Olha só, é muita gente fazendo esse golpe aí, né? Muita gente fazendo isso. Observam usuários que ostentam o poder econômico nas redes sociais e marcam o encontro na casa da isca, abordando as vítimas geralmente em ruas desertas. Ou seja, o que eles fazem? Eles ficam... No Tinder você tem o seu nome, mas eles acabam trocando redes sociais. É muito comum isso no Tinder, a pessoa pedir a sua rede social pra lá ver como é que você é mesmo, né? O Tinder ali tem umas fotos, mas é muito pouca coisa. Então você vai na rede social da pessoa, vê se a pessoa realmente é bonita, não é, e coisa e tal. E parece que eles marcam o encontro na casa da chamada isca, da mulher gostosa, que não existe na verdade, né? E acabam abordando as vítimas nas ruas desertas, porque eles marcam, lógico, em locais desertos. Enfim, um médico do Hospital das Clínicas foi sequestrado, foi mantido em cárcere por 14 horas. Após marcar esse encontro, a vítima só foi liberada após os criminosos fazerem transações bancárias por meio de empréstimos, compras, transferências, no total de R$ 75 mil. Caramba, é muito dinheiro. O pessoal fala aqui, ó, as vítimas são geralmente homens mais velhos e financeiramente bem-sucedidos. Ufa, me livrei, né? Eu sou velho, mas sou fudido, então não tem problema. Pessoas acima de 40 anos, solteiras, que geralmente são comerciantes ou possuem pequenas empresas, são pessoas com alguma posse. A maior parte vai atrás da vítima do Tinder, com mensagens sedutoras e um pedido de encontro o mais rápido possível, né? Então, isso daí é importante, né? Eu já falei isso em outros vídeos, mas o ideal é você evitar ao máximo expor riqueza na rede social, o que quer que seja, porque isso certamente chama a atenção desse pessoal que faz golpe, né? Os encontros são marcados em bairros mais afastados entre o fim da tarde e o início da noite. Em um dos casos, o homem tinha tentado marcar um encontro com a mulher em um shopping, mas ela disse que estava doente e lamentava não poder sair de casa. Hum, fica a dica, hein? E, no final das contas, eles falam ainda que o crime é subnotificado, porque muita gente cai nesse negócio, fica puto consigo próprio por ter caído num golpe tão óbvio e prefere não falar isso, né? E ele fala aqui alguns pontos que podem ajudar nisso daqui. Eles dizem que pessoas que querem marcar encontros muito rapidamente, saírem da plataforma para conversar no WhatsApp direto, isso pode ser golpe, né? E também marcar encontros em locais privados, que também deve ser evitado. Só que eu achei que era meio óbvio, né? Eu sei como é que é isso, cara. Homem pensa com a cabeça de baixo, é foda, bicho. Ver a mulher gostosa ali querendo marcar encontro na casa dela, o cara nem se toca que, porra, é roubada, né? Se fosse uma mulher de verdade, não ia chamar você para a casa dela, ia querer primeiro se encontrar num shopping, num lugar neutro, para ter pelo menos alguma visão, se você não é um maluco qualquer, antes de qualquer coisa, né? Então, a dica é essa, nada de marcar encontro em local privado. Encontro do Tinder tem que ser em shopping center, cheio de gente do lado, pelo menos no primeiro encontro. Aí depois que rolou, não rolou alguma coisa, aí a história é outra, né? Bom, esse daqui é um fenômeno que acontece em vários lugares do Brasil. Você tem o problema da subnotificação, as pessoas ficam com vergonha de falar sobre o acontecido e acabam não prestando queixa na delegacia, né? Então, galera que gosta de usar o Tinder, se cuida nisso daí, lembra aquela lourinha bonitinha de olho azul, pode ser um sujeito de 2 metros de altura e que o apelido dele é Refrigerador Prosdóximo, aquele cara desse tamanho assim. Então, toma cuidado com isso e principalmente pode estar armado, né? Então, é isso daí, galera. Se cuida. Ou então, faz mais simples, paga. Vai numas casas de facilidade aí. Tem um monte por aí, é baratinho, é mais seguro no final das contas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.